É muito encanto e paixão, mosaico de cor e fantasia. Na batida do tambor, na marcação da bateria, nosso coração dispara de alegria. Venha para o Carnaval Cultural de Corumbá. É sem igual. Um arco-íris e beleza na avenida, uma multidão em harmonia, muita ginga, escolas de samba, blocos, cordões, frego, coço, machinhas, shows. Do portal ao cais do Porto, nossa cidade é muito samba, magia, patrimônio da alegria. A Prefeitura de Corumbá faz o melhor carnaval do Centro-Oeste. Obrigado.